Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha com o que eu... Não, acho que é o meu oratório. E o Santos, escuta assim? Escuta assim. Precisa gritar assim? Eles estão ouvindo eu falando aqui. E vai acordar eles? Eles têm sabedoria, não dormem, não. Jesus não dorme. Não dorme, não? Não. Aham. Mas eu tenho que dar bom dia ao povo aqui. Mãe, precisa gritar. Precisa gritar assim. Bom dia, tô ficando doida. Bom dia. Mas se eu não falar assim, tem pessoas que falam assim. Adriana, eu gosto muito quando você começa os seus vídeos. Alô, gente! Que vamos, meu povo! Dá pra você gritar mais um pouquinho? Que a gente aqui do outro lado não escuta, não. Manda elas ir pra ouvidino. Eu tô rindo. Eu tô rindo. Ouvidino é. Pois é. As pessoas falam assim. Ave Maria, Dona Naí é uma chatice quando fica falando. Fala baixo, fala baixo. Você tem que gritar, Adriana. Soltar a voz mesmo. Se pôr o Mãe Tabarelo da Roça é assim. Só fala gritando. A gente educada não fala gritando. E é? É. Pessoal, de tanto que minha mãe fala do oratório dela, né? Esses dias eu levantei pra ir no banheiro. Era quase três horas da manhã. Tava aquela chuvinha boa e tal. Ouvia um barulho na rua, mas era coisa de uns rapazes passando de moto. E daí eu levantei pra vir no banheiro. Qual a minha surpresa? Me deparo com uma das santinhas da minha mãe, sentadinha ali no sofá. Foi. Sentadinha ali no sofá. Santinha dela. Tinha saído daqui do oratório dela e foi ali pra o sofá. Não foi? Eu contei isso pra senhora, não foi? Saiu do oratório? Sim. E ela está em pé? Foi a visão que você viu, burra. A visão que você acha que uma... Uma nossa senhora dessas vai sair caminhando aí pra ir pra sala? Foi a visão dela. E precisa me chamar de burra? Que burra? Você tá vendo um peso desse sair daqui... Mas menina... Uma zero pra dona Anaí. Pois é, gente. Aí eu levantei, aí eu encostei assim, né? Eu tomei até um susto. Só que eu tava com o celular, com a luz do celular. Aí eu falei, Santinha, sentada aqui, ela falou assim... É, Adriana. É porque eu tô sentindo muito frio lá no quarto do dona Anaí. Tá muito frio. E eu gostaria muito de dormir na sua cama. Era coisa ruim. Nossa senhora mesmo, não. Hã? Nossa senhora mesmo, não. Era o quê? Era coisa ruim. Era coisa ruim. Não precisa usar minha cama mesmo, não. Vote. Ainda bem, acontece esses casos bestas de junto Deus. De junto de meu orator. Tá vendo o sagrado coração de Jesus com minhas coisas? Ai, pô, gente. Aí eu falei, não, Santinha. Não se preocupe, não. Eu estava indo no banheiro agora. Não tem problema. Eu vou amanhecer o dia aqui no sofá. E a Santinha pode dormir, sim, lá no meu quarto. Ela tá tremendo. A Santinha dela tava tremendo. Aí eu voltei, abri a porta do quarto, empurrei. Ela entrou, deitou na minha cama. Uma Santinha, ô, gente. Aí eu fui cobrir ela com minha coberta. Ela falou assim, Adriana, eu já dormi em muitas casas na minha vida. Muitas. Eu ando em todas as casas no mundo. Mas eu nunca me cobri com uma coberta tão cheirosinha igual a sua. Foi Kiara, besta. É Kiara. Mas deve ser cheirosa mesmo. Quando ela veio de Curitiba, veio com um cobertor, pesado cobertor. Quando eu fui lavar esse cobertor lá em Teixeira de Fretas, o urubu sentava no muro e queria arrancar o cobertor pra levar. Fedendo, fedendo. Nunca lavaram esse cobertor em Curitiba. Nunca. Foi ou não foi? Era ou não era? Não. Mas coberta, eu já expliquei. Eu já fiz um vídeo explicando. Gente, coberta, nós não podemos lavar coberta assim. Coberta tem que ser lavada a cada cinco anos. Todo mundo sabe. Cris, Deus, Pai, o sangue de Jesus tem poder. Apocheira a minha coberta aí. O que? Vem. Sai de meu osso com coberta fedorenta. E teve muitas seguidoras que colocou lá embaixo do vídeo, muitas mensagens falando, é, Adriana, realmente, coberta se lava com a cada cinco anos. Muitas seguidoras e fãs da senhora. Essa seguidora era porca, imunda. Ó, gente. Então, a Santinhas foi e falou pra mim, né? Que nunca tinha dormido com a coberta tão cheirosinha. E se enfiou debaixo da minha coberta, né? Aí eu vim pro sofá. Amanhecia o dia no sofá. Minha mãe chegar, roncava aqui dentro do quarto, né? Eu levantei às sete da manhã e fui empurrer a porta do quarto. Ó, gente, vocês precisaram de ver. A Santinha já tinha ido embora. Deixou minha cama toda... Linda, sai de lá de teu pela porco pra vir contar essas mentiras de João de meu oratório. Do meu o quê? Do meu oratório. Do meu pelo o quê? Seu pela porco. Quarto velho fedorento, fedido, Kiara só vive em cima, caga, miga, nem a mim. Ô, gente. Fala aí, Kiara, cadê ela? Tá dormindo. Tá em verdade? Aí deixou minha cama toda arrumadinha, tadinha. Arrumou minha cama, dobrou minha coberta. Aí deixou um bilhetinho pra mim. Foi. Foi, gente. A Santinha. Querida Adriana, obrigada pela hospedagem. A sua cama é das melhores que eu já dormi em minha vida. Limpa. Não era Nossa Senhora não, besta. Aí era quem? Não sei. Daria um espírito aí ruim. Quem gostou de Nossa Senhora? Nada. É, a caminha. Macia. Limpa. E um quarto super organizado. Eu vou continuar te abençoando. Mas terei que voltar para o quarto de Dona Naipa. Ela não sentiu minha falta lá no quarto dela. E realmente ela veio para o quarto da minha mãe. Mas é assim. Isso são coisas que acontecem na minha vida. E eu procuro transmitir e contar para vocês. Porque o que interessa são as coisas boas. As ruins nós deixamos de lado, viu? Então vamos que vamos, meu povo. Continue se... Gente, não acredito em nada que ela fala. É tudo mentira. Tudo mentira. Ela estuceia para falar. E vem falar de um de mil oratórios. Eu vou falar para o padre. E vamos que vamos, meu povo. Continue se inscrevendo no nosso canal. Que é o Sales e Sales. Temos o Instagram aí. Que é o Sales e Sales também. Temos as páginas Adriana Sales, Kiarinha Sales e Vovó Naí. E a grande novidade, qual é? Agora é o TikTok. Eu e Dona Anaí estamos no TikTok. Que é o arroba sales ponto e ponto sales. Meus amores, beijinho grande e carinhoso. Ó, quem não deu o likezinho lá no começo, lá no vídeo. Dê agora para não esquecer. Dê o likezinho, comenta aí. Deixa seus comentários, tá bom? Beijo grande e carinhoso para vocês. Manda um beijo para os seus seguidores. É, beijos. Seguidores, olha, eu acho que tudo preguiçoso. Estão tudo dormindo. Então, vamos fazer um coraçãozinho para eles, hein? Olha aqui, gente. Que é para vocês, viu? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês.